Sub tu um presidium confugimus, salva-te e genifis, vós-vos-de-pregratios-nos-de-des-vigiam-os-de-necessitadio. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje, antes de começar o podcast, queria dar-vos apenas uma pequena introdução e explicar um pouco o conteúdo do podcast. Entrevistei o Daniel, um amigo que tem ajudado o podcast e que tem dado algumas ideias e tem dado bastante feedback sobre como melhorar o podcast, como construir o website. E foi uma curiosidade para mim descobrir que ele se afirmava mais tarde como 50% católico. Bom, a história dele, ao fim e ao cabo, é a história de muitas pessoas que têm o desejo verdadeiro de se aproximar de Deus, de se aproximar da espiritualidade e não veem na igreja dos dias de hoje um exemplo e um caminho a seguir. Infelizmente, esta é a realidade de muitas pessoas que não conseguem descortinar na igreja católica hoje a verdade para a sua vida espiritual nem a verdade para a sua vida moral. Eu vou deixar-vos ouvir o podcast e vou permitir que vocês descubram a história dele porque é a história de muitas pessoas que hoje não conhecem a espiritualidade porque a igreja católica parece que se deixou de interessar pela conversão pessoal de muitas pessoas. preferindo agir muitas vezes como uma ONG e como uma organização de fins sociais, escondendo a verdade. E as pessoas querem a verdade. Como vão poder perceber pelo podcast, o Daniel quer a verdade, procura-a e infelizmente não a tinha encontrado ainda na igreja católica. Espero que mais seja mais tarde o encontro. Como é óbvio, o tema da nossa conversa não foi este. O tema da minha conversa era perceber o Daniel e vocês vão ver que foi uma conversa bastante interessante. Outra coisa também, meia-culpa. Às vezes nós damos conta de nós próprios como grandes evangelizadores ou pelo menos sempre com a nossa família já falamos demasiado de Cristo, da igreja e tentamos às vezes não tocar em determinados temas. No entanto, falando por mim, penso com o podcast e com tanta conversa que tenho com amigos que já faço a minha parte nesse sentido. E foi meia-culpa que tive que afirmar durante este podcast porque no podcast eu descobri, ou depois de gravarmos o podcast, que nunca tinha falado da fraternidade de São Pio X ao Daniel. Ele hoje conhece a fraternidade, está depois do podcast, ficou maluco com o YouTube da fraternidade de São Pio X, com as homilias, com a verdadeira doutrina católica. Obviamente que tem que fazer o seu caminho, mas o que eu desejo ao Daniel, acima de tudo, é que continua a ser a pessoa que é à procura da verdade e não tenho dúvidas que a vai encontrar. O nosso podcast número 36, comigo, Diogo Bronze e com o Daniel Fernandes. Boa noite, Daniel. Boa noite, Diogo. Como estás? Tudo bem. Convidei o Daniel porque o Daniel é uma pessoa que tem ajudado o podcast com ideias e não só, também com a sua participação constante e também já está featured no nosso website. E acabei por conhecer melhor o Daniel e acabou por surgir algo que me despertou interesse. O Daniel um dia disse-me, eu sou meio católico, meio evangélico. É verdade, é verdade. Como é que isto é possível? Antes de mais, quero dar glória a Deus pela tua vida e pela vida da tua família. Pelo que eu sei, não existe nenhum site ou nenhum podcast como o teu e aquilo que estás a fazer tem muita importância para todos os cristãos em Portugal e de língua portuguesa e espero que o teu podcast chegue o mais rápido possível a todos os cidadãos de língua portuguesa espalhados por este mundo e todos os cristãos. És uma bênção. Apesar de não saberes, eu, da primeira vez que vi o teu podcast e eu comentei em contato contigo, disse que podias fazer isto, podias fazer aquilo, os livros, o merchandising, porque tem pernas para andar. Ou seja, glória a Deus e que Deus te abençoe a ti e a tua família. Amém. Obrigadíssimo. Daniel, eu queria então perceber aqui a tua história da tua conversão, porque claro, nós passamos por conversões ao longo do tempo e depois queria perceber como é que tu próprio, porque tu dizes-me que rezas o terço e portanto isso a mim desperta-me algum interesse e eu acho que a tua história é a história de muitas pessoas que podem ouvir o podcast. Claro que há pessoas católicas que ouvem o podcast e vão ficar nervosas porque, espera, o Diogo está a entrevistar um evangélico, mas eu penso que há muitas pessoas como tu que olham para uma igreja católica e se calhar ficam reticentes neste momento. E era isso que eu queria dizer. Conta-me como é que tu te converteste, cresceste numa casa cristã. Antes de mais, pronto, eu sei que a tua conversão também é recente. Nós, eu e a minha família viemos do Brasil quando eu tinha seis anos e eu fui batizado no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Fiz catequese desde os seis anos, todos os domingos de manhã e fiz, como disse, a primeira comunhão, a profissão de fé. Fiz também o Crisma, aos 16, sempre fui à missa, sempre tive acompanhamento em casa por parte da minha mãe, especialmente, relativamente à igreja e a Deus. Mas nunca tinha lido a Bíblia, nunca li a Bíblia desde os seis até os dezesseis. Ou seja, a mensagem, basicamente, era uma mensagem muito falada por parte da minha mãe. Depois do Crisma, digamos que fiquei um bocado perdido, sem um acompanhamento, digamos, espiritual, sem nada depois disso, digamos assim. E o mundo e as coisas do mundo também arrastam, digamos, as pessoas para tudo aquilo que é mau. Sendo que, a certa altura, por volta dos 17, 18, 19 anos, quando eu estava no décimo segundo ano, conheci um colega meu, que era evangélico, e ainda hoje o é, ele é pastor, que começou a mostrar aquilo que era a Bíblia. Começou a abrir a Bíblia e a mostrar. Ou seja, ele falava de uma coisa e mostrava o versículo. E aos poucos fui tendo aquela curiosidade e fui tentando perceber, investigando, 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 até que fui a uma igreja evangélica, nunca tinha ido. E pronto, e na primeira fase fiquei um bocado surpreendido. Mas foi com o tempo que comecei-me a acostumar, porque estava acostumado, digamos, às missas católicas. E foi um mundo novo, mas foi este mundo que me despertou já há cerca de 20 anos, posso dizer, e que fez com que eu tivesse cuidado em aprender. Inicialmente, os católicos que não passam para a parte evangélica sentem-se como se fossem enganados, como se tivessem sido enganados aquele tempo todo. E há muita coisa que não se fala na igreja católica, há muita coisa que não se ensina. Eu compreendo que as católicas têm que seguir aquela homilia que faz sentido e que deve ser seguido, mas que depois não há um sermão real, um sermão para o povo, um sermão que toque o coração das pessoas e que tu sintas que esteja uma pessoa do outro lado, que te compreende, que tens os mesmos problemas do que tu. Ou seja, muitas vezes aquilo que os padres fazem, contam passagens da Bíblia, mas depois não fazem uma associação à realidade das pessoas e não mostram um caminho. Ou seja, às vezes sente-se que é como se fosse uma cassete que roda, sempre igual. E isso era realmente muito frustrante para mim. E eu acho que é isso que faz com que muitos católicos não consigam suportar uma hora de missa. E isso foi com que idade? Que idade é que tinhas nessa altura? Eu, quando fui para a igreja evangélica, tinha por volta dos 19, 19, 20, por volta disso. Ok. Foi uma altura em que então, se calhar, começavas a despertar para outro tipo de coisas, porque, por exemplo, no meu podcast não falamos só da igreja católica, é um podcast católico, mas falamos também muito do que é a nação, o país, os valores tradicionais. E essas questões despertavam-te já alguma coisa ou passavam ao lado? Sim, sim, claro que sim. Eu sempre tive um amor incondicional por Portugal. Eu sou monártico, não sou republicano, ou seja, o rei é o que devia estar no lugar do Presidente da República e não aquele fantoche que ali anda, porque o rei nasceu para ser rei, foi educado para ser rei, e o único partido que ele tem é Portugal. Não é mais nenhum interesse em nenhum partido. Eu pensei que tem que haver um rei que tenha o poder de controlar ou limitar os poderes do governo. Essa é a minha ideia. E a figura do Presidente não representa isso. Ou seja, para mim, estar ali a lutar outra pessoa qualquer é exatamente igual. O meu chefe de Estado é o rei e a minha bandeira é azul e branca. Não é esta bandeira vermelha e verde. Eu desde pequenino quis ir à tropa, quis servir no meu país, tenho-me como voluntário aos 21 anos, fiz um ano de tropa, jurei a bandeira e fiz o meu dever. Arrependo muito de não ter seguido a carreira militar, mas foram circunstâncias que não correram na altura. Mas nunca, ou seja, nunca me separei, digamos, da Igreja Católica com a parte do patriotismo, do nacionalismo. Ou seja, para mim foi uma coisa que era intrínseca. Ok. Então o que aconteceu? Foi mais uma... Tu sentias-te defraudado por aquilo que ouvias numa homilia? Sentias-te defraudado pelo... Porque em termos dogmáticos fazia-te alguma coisa com... Porque obviamente se calhar para uma pessoa que ou não tem uma formação católica de base que seja boa... Eu que lá está, como já te disse, eu converti-me mais tarde intelectualmente. Eu fui estudar teologia e depois converti-me ao catolicismo. Hoje há pessoas que me dizem como é que tu foste convertido ou te converteste, pela graça de Deus, numa faculdade católica. Porque hoje em dia a verdade é que as faculdades católicas quase desconvertem as pessoas. Exatamente. E eu noto que esta sensação e o que tu estás a dizer acaba por ser aquilo com que muitos católicos, que são católicos hoje e que amanhã se calhar não vão ser, e muitos evangélicos e muitas pessoas não se aproximam da Igreja Católica. Houve algum episódio de alguma coisa que tivesse transtornado realmente? Ou foi mesmo só uma questão intelectual e tu percebeste, ok, isto não me diz nada? Não, não houve nenhum acontecimento, digamos, específico. Foi uma espécie de um despertar. Ou seja, foi como eu tivesse andado a minha vida, digamos, espiritual ou cristã adormecida durante 20 anos e que de repente, ao começar a ler a Bíblia e a Bíblia começara a ser explicada no dia-a-dia, ou seja, e a demonstração de fé fez com que eu começasse, digamos, a estudar. Porque até aí eu não estudava, percebes? Porque a própria Bíblia diz que conheces a verdade e a verdade te libertará. E o dever de todo o cristão, seja ele de qual ocorrente, é estudar. O cristão não pode deixar de ler a Bíblia, não pode deixar de estudar, mesmo para tentar saber quem está a mentir e quem está a falar a verdade. E esta é a cidade da minha busca durante estes anos. Sim. Eu senti, lá está, como vimos de perspectivas diferentes. Imagina, eu não tinha nada, não é? O meu lar era ateu, praticamente. E quando me aproximo da Igreja Católica, tudo o que tu estás a dizer eu encontrei. Porque eu comecei por estudar e o meio académico católico de teologia permitia-se ambiente. Apesar de haver muito o chamado modernismo, que tu deves, se já ouviste o podcast, estás a par da crise da Igreja e o que se passa. E o que acontece é precisamente isso. É um ambiente que se calhar para a maioria dos fiéis, e eu vejo aqui na minha paróquia, não é a minha porque eu não vou aqui à missa, mas quando vou lá com a minha família, eu sinto que as homilias, o ambiente geral, não é um ambiente de devoção e não é um ambiente nem de estudo, nem, como tu dizes, de fé. Porque as pessoas já não acreditam, por exemplo, para nós católicos acreditamos na presença real, do Santíssimo Sacramento, e eu noto que muitas pessoas entram na Igreja, não se ajoelham, há uma irreverência total que não coaduna com aquilo que está a ser dito. E pronto, e se calhar isso afastou-te a ti, e há muitas pessoas que se afastam diariamente por causa disso. Sim, sim, sim. Mas obviamente que mesmo hoje, como estava a dizer, eu acompanho padres, nomeadamente mais padres brasileiros, porque também não vês em Portugal padres que têm um podcast, ou padres que têm um canal do YouTube, e acho que o Brasil, neste caso, está anos-luz à nossa frente. Eu acompanho padres como o padre Marcelo Rossi, o Reginaldo de Mazotti, António Maria, o Fábio Melo, mas principalmente os padres que eu ouço mais é o Paulo Ricardo, que é muito famoso, e o Duarte Sousa Lara, que é um padre português exorcista, que está no Brasil emigrado. Eu ouço-lhe semanalmente, e concordo totalmente com eles, mas na versão da Igreja Católica que eles representam, em que dão missas para 200, 300, 400 pessoas, em que cantam músicas, em que é um ambiente apelativo. Não liberar-o no ponto de esquecermos aquilo que Jesus Cristo fez por nós, mas sim de estar mais junto do povo, mais junto das pessoas, mais junto daquilo que as pessoas se sentem, e do apoio que eles precisam dos próprios padres e da própria Igreja. Percebes? Percebe? O padre Eduardo Sousa Lara é nosso amigo, e nós já estivemos em casa dele, do pai dele, aliás, e de facto é um homem que vive a sua fé de forma séria. Eu não duvido que é um homem que quer ser santo. Em relação a nós, há uma pequena diferença, porque, como sabes, aqui em casa nós começámos a seguir a tradição que é, ao fim e ao cabo, a Igreja Católica, mais ou menos até ao Conselho do Vaticano II, em que a Igreja Católica se perdeu um pouco, e o que eu acho curioso é que tu estás a mencionar sacerdotes que são do mais ortodoxo que existe praticamente, no sentido em que o padre Ricardo não é exercista, e o padre Duarte Sousa Lara. Como é que tu fazes essa ponte? Para mim, eu estou super curioso, como é que tu, sendo evangélico, não queres saber dos modernistas, que deviam supostamente estar mais perto, em termos teológicos? Eu já sabia que ias perguntar isso. Também ouço muito a Igreja Ortodoxa Russa, que eu acho que neste momento é aquilo que eu mais me identifico pelo agarrar daquilo que é o ortodoxo, e acho que, tirando a Igreja Católica Brasileira, a Igreja Russa, neste momento na Europa, é a única igreja que está a fazer frente a este modernismo, do multiculturalismo, digamos, do liberalismo, que está a destruir, digamos, a nossa fé, o nosso povo, digamos, estes lobbies gays, estes lobbies feministas, os russos, ou a língua russa, ou o Império Russo, ou a Igreja Russa, são os únicos que estão a bater o pé e que não estou a deixar que esta vaga demoníaca toma conta da nossa fé. E a ausência desta luta que eu vejo em Portugal e na Igreja Portuguesa revolta-me. Há pessoas que acreditam que a Igreja não se deve meter e eu sou totalmente ao contrário, a Igreja deve se meter. A Igreja, como a Igreja Católica Brasileira, quando foi a questão do Lula, eles disseram mesmo, o Lula é um bandido. Comunista não pode ser cristão. Eles temos que dizer isto. O comunismo é inimigo da Igreja. A diferença é que os bispos são comunistas. A diferença é que é um cara ao contrário, infelizmente. Diogo, não podemos ser comunistas e o domingo ir à Igreja. É incompatível. É incompatível. E vários padres já disseram isso. Quem conhece a obra de Carlos Marques sabe que eles disseram que a religião é o ópio do povo e que o objetivo deles é destruir a família e destruir a família é destruir a Igreja. Por isso é incompatível. E a Igreja e o Patriarca de Lisboa têm que se levantar e têm que dizer isso em público. Têm que dizer isso na televisão. E têm que estar ao lado do povo e dos interesses da Igreja, que é os interesses de Portugal. E a minha revolta é essa. Agora, digamos, a ponte que neste momento existe entre a parte evangélica e a parte católica é o problema, digamos, do evangélico ou das igrejas evangélicas ou das igrejas protestantes e aquelas próprias, com tanto progressismo, foram perdendo a sua essência ortodoxia ou natural ou espiritual daquilo que é Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós, que morreu na cruz. Ou seja, começas a ver um exegero nas igrejas evangélicas situações de corrupção, situações de teofilia, Ou seja, padres, pastores que são donos de milhões, digamos que quase fazem extorsão de dinheiro ao povo, enganam, prometem coisas que eles não podem cumprir. Ou seja, muitos intitulam-se de pastor e apóstolo quando nunca foram para uma escola de teologia. Ou seja, foram 20 anos a ouvir muitos evangélicos e muitas correntes que fez com que eu percebesse que se calhar isto também não está a ser correto. Isto também não está a ser correto. Eu já percebi. Há aqui alguma coisa que eu tenho que dizer já. É que tu pareces a uma pessoa que procura um desafio verdadeiro. Ou seja, Jesus desafia-nos, certo? Jesus desafia a pessoa no sentido em que é para sair do conforto e é para dar a vida. E o que eu estou a perceber do que me estás a dizer é que nem no modernismo encontraste isso na igreja católica corrente vá que agora vês depois do Vaticano II e não estás a encontrar isso no progressismo evangélico. E estás a identificar isso na igreja ortodoxa russa e nos conservadores católicos que já mencionaste. Exatamente. E portanto, eu estou a ver a ponte que estás a fazer e isso faz todo o sentido em termos ideológicos. Para as pessoas que estão a ouvir o podcast, existem, digamos, por exemplo, pastores protestantes que eu acompanho. Por exemplo, um deles é Augusto Nicodemos, que é da Igreja Presbyteriana do Brasil, que se vocês ouvirem o podcast vocês vão perceber que mesmo os católicos que oiçam percebem que existe ali fundamento, porque é uma pessoa que é licenciada, é mestrada, é doutorada e digamos que a própria estrutura, como é montada uma estrutura presbyteriana, no caso do Brasil, todos eles têm que ir à faculdade, todos eles têm que estudar, não é qualquer um abre uma garagem e monta ali uma igreja e começa a dizer umas barbaridades e extroqueir dinheiro às pessoas. Ou seja, existem certas diferenças e essas diferenças começam a ser montadas quando tu passas horas a ouvir, a ouvir, a ouvir pessoas. Existem também outras, por exemplo, eu ouço muito também um pastor, um que é o Anderson Silva, que era uma pessoa, digamos, com muitos problemas, que depois recuperou-se e que distribuiu a fé. Tem um outro que é o Iago Martins, tem um que é o doutor Rodrigo Silva, que ele, além de teólogo, é licenciado em filosofia e também é licenciado em geologia ou arqueologia, penso eu, ou seja, que ele ensina a origem das palavras no aramaico, no grego, faz uma ligação histórica da altura em que a Bíblia e os textos foram escritos com aquilo que se vivia na altura e tu acabas por aprender muito. Agora, depois tu tens os termos dos termos que são as igrejas pentacostais. São aquelas igrejas que insistem em falar em línguas porque sim, insistem em fazer danças macabras, chegam a fazer danças quase triptizem numa igreja. Sim. Isso já entra noutro espectro da loucura quase, não é? Isso depois entra... Exatamente. E isso depois... O cristão depois anda um bocado... Mas isto também não é aquilo que eu acho que é o sacralégio, que é o Espírito de Deus, aquilo que o Jesus Cristo quer para nós, para a nossa vida. Não é um pastor ter um avião ou ter um helicóptero onde há com uma casa de 3 milhões de dólares de Miami. Não é isto. Não é isto. Ou seja... O que me levou à conversão, tu estás aí para um ponto que é como é que nós, ou como é que uma igreja garante, como é que a igreja católica, no caso a igreja católica e, nesse caso, as evangélicas, garantem que há uma transmissão do conhecimento e que há uma transmissão comprovada e sólida, sem dar aso a abusos. Na igreja católica, e foi um dos motivos para a minha conversão, foi perceber. Quando comecei a estudar a teologia que havia um fundamento não só histórico, que foi uma coisa que, para quem não nem se começa a introduzir nesses temas, primeiro, que era, obviamente, saber se Jesus, de facto, existiu como pessoa. Fundamento histórico e das coisas que aconteceram. E eu, ateu, vi, há, fundamento histórico. E depois, essas questões da salvaguarda, que, no caso da igreja católica, nós chamamos de transmissão apostólica, que é a autorização que um sacerdote tem para ensinar e que um bispo tem para ordenar sacerdotes, que está garantida ao longo do tempo. Claro que, houve alturas em que essa transmissão apostólica se deu de forma mais ou menos perfeita, mas a verdade é que a igreja católica que montou esse sistema de moda que, ainda hoje, para ser sacerdote, é preciso, sem dúvida, estudar, mas mais do que estudar, porque há pessoas com capacidades intelectuais que não são escolhidos pela igreja porque ou têm determinado tipo de vícios ou porque têm uma vida que não coaduna com a vida de um sacerdote ou porque fisicamente não estão aptos a desempenhar o cargo e eu vi na igreja católica e, em especial, isto é uma confidência que faço, acho que nunca disse isto no podcast, foi ver miúdos, eu entrei para a faculdade com 25 anos, portanto, foi um bocado ao contrário, quando as pessoas estão a sair, eu entrei e foi ver miúdos com 18 anos, 17, 19, a dar a vida, a entregarem-se por uma coisa que eu não compreendia porque na altura era só uma questão intelectual e este dar a vida por uma coisa e especialmente por uma coisa que tem uma história concreta que aquele bispo que vai ordenar este miúdo foi ordenado por outro bispo que foi ordenado por outro bispo que foi ordenado por outro bispo até São Pedro e isto deu-me uma segurança porque eu depois comprovei que de facto historicamente foi assim com mais ou menos perfeição como estava a dizer e a Igreja Católica é o único sítio onde eu sinto a segurança para estar e para obviamente com todos os defeitos que depois as pessoas particulares vão ter e eu penso que este é que é o grande problema é que as pessoas misturam a Igreja Católica depois com os maus exemplos que são mais abundantes infelizmente. Não, mas eu mesmo falo por mim eu muitas vezes quero encontrar a perfeição em algo ou em alguém sem me lembrar que eu não sou perfeito ou seja eu muitas vezes penso nisso ou seja eu queria ver num padre ou num bispo alguém que fosse muito superior e esquecendo que aquela pessoa também é um homem e também peca e também tem os seus erros e se nós não conseguimos olhar para nós primeiro nunca conseguimos conseguir olhar para as outras pessoas e tentar perceber aceitar obviamente que existem limites para tudo no entanto uma coisa que sempre tem muita confusão na Igreja Católica foi os sacerdotes não poderem não poderem casar não poderem ter família ou seja eu achava sempre muito estranho como é que uma pessoa vai me aconselhar de alguma coisa sem ela ter vivido aquilo eu tenho um problema com a minha esposa discuti com ela estamos a ter uma desprezência sobre qualquer coisa e de repente eu vou ter com o padre porque ele é a pessoa que vai me dar suporte espiritual para aquilo ele não faz ideia daquilo que eu estou a sentir ou daquilo que eu estou a passar e por isso que eu sou a favor que os sacerdotes tenham a opção de casar quem não quiser casar que não case mas que tenha a opção de casar que é aquilo que se passa na Igreja Ortodoxa Russa ou seja há aqueles que escolhem não casar e aqueles que escolhem casar e acho que isso é algo que poderia ter se mudado ou seja se calhar para muitos católicos não faz sentido mas na minha ótica faz algum sentido eu percebo o que és dizer no entanto há uma preparação moral porque o que é que é a vida espiritual a vida espiritual ao fim e ao cabo nós salvamos-nos individualmente nós vamos para o céu eu posso estar casado ir para o céu e a minha esposa não ir e todos os problemas as desordens físicas espirituais ou emocionais que temos acabam por ser sempre em relação também a nós a nós próprios a nossa pessoa por mais que eu tenha um desaguisado com a minha esposa claro que o sacerdote não vai saber o que é aturar uma mulher todos os dias e no caso dos sacerdotes da igreja católica como estamos a falar ele não sabe factualmente como é aturar uma mulher todos os dias mas saberá certamente quais é que são as desordens espirituais e intelectuais e emocionais que podem estar na origem do conflito agora já vi sacerdotes católicos que dão conselhos péssimos em relação práticos em relação ao matrimónio e outros que dão conselhos ótimos olha a pessoa que eu conheço que me deu o melhor conselho matrimonial e por conselho matrimonial não foi se para casar ou não foi conselho já na vida casada foi um irmão da fraternidade um mero irmão nem sequer é sacerdote é uma pessoa que vive fechada num convento e isto é uma coisa curiosa porque eu conheço a questão também como é que ele sabe isto e a verdade é que mais uma vez foi possível perceber que não é o facto de viver com uma mulher que vai dar uma experiência porque se não eu ia falar com um amigo meu se eu quisesse um conselho de uma pessoa que tem experiência falava com um amigo meu e ele respondia-me neste caso eu preciso de uma pessoa que vá mais fundo vá ao problema espiritual que pode estar na hora na origem daquela desordem e aí eu como católico confio plenamente num sacerdote agora sabendo que há sacerdotes que podem dar conselhos horríveis isso isso faz parte quer dizer os sacerdotes não são conselhos matrimoniais são conselhos espirituais e isso se não estivermos bem espiritualmente eu acho que encaminhamos muito bem com isso intelectualmente sim mas acho que é que é aí que a igreja evangélica no seu todo consegue ter uma ligação muito mais muito mais realista digamos com os problemas das pessoas e da sociedade ou seja tu vais falar com um pastor que teve formação de teologia e etc que tem conhecimento eu não estou a dizer um pastor que se calhar está casado há dois ou três anos eu estou a dizer um pastor que já está casado já tem 60 ou 65 ou 70 anos ou seja ele já passou por muita coisa já passou por muitos apertos e é a pessoa que tu podes olhar e dizer assim isto é um líder espiritual é um conselheiro espiritual é alguém que passou por aquilo teve as minhas dúvidas que eu rogou a Deus por uma solução por uma saída e agora está a demonstrar ou está a relatar com aquilo que ele passou e aquilo que eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer como não está a dar soluções soluções ou seja digamos regras quadros está apenas a dizer olha ora a Deus tenta encontrar com Deus Deus vai-te encontrar o caminho tens de ter paciência etc ou seja é esse digamos esse acompanhamento muito mais próximo percebes que eu nunca encontrei num padre mas provavelmente vou ter sido culpa minha também não, não não é eu compreendo a questão e vou se calhar explicar o meu entendimento católico do porquê que isso para os católicos é um pouco diferente esse tipo de aconselhamento espiritual porque é suposto que cada católico seja entre mais uma pessoa com vida interior espiritual depois cada um na sua vocação terá experiência na sua vocação própria no caso os católicos matrimónio a vida religiosa ou o sacerdócio relativamente à vida matrimonial é suposto que um católico quando fala com outro católico que seja casado mais velho de 60 anos como disseste que possa pedir esses conselhos e que possa ganhar essa experiência é suposto que cada um seja como esse bispo ou como essa pessoa que mencionaste que tenha essa experiência porque a questão do ser sacerdote e isto é uma coisa que eu acho que é relevante que é o ponto de clivagem não tem a ver com ser bom orientador de pessoas ou nada tem a ver com coisas muito simples que os evangélicos não têm que é a aplicação dos sacramentos só um sacerdote mais do que uma pessoa que obviamente tem que ser santo como qualquer católico tem que ser santo e deve ser mais santo do que os católicos casados por exemplo não quer dizer que o seja mas por ordem deveria ser por ordem de perfeição mas o o sacerdote a única coisa que se distingue que é uma grande coisa para nós católicos é porque ele pode aplicar os sacramentos agir na pessoa de Cristo e celebrar uma missa e confessar uma pessoa e isto aquele sacerdote pode ser a pessoa mais besta do mundo pode ser a pessoa mais rude mais incapaz em termos emocionais desequilibrada até mas se eu estiver numa sala com 20 católicos e só houver aquele sacerdote aquela pessoa foi a pessoa que a igreja escolheu e isto tira um pouco o sentimentalismo que geralmente há em torno da religião porque há sempre nós sentimos sentimos porque Deus nos deu a capacidade de o sentir e portanto isso é bom e é comum suponho também nos evangélicos mas no catolicismo há uma transmissão prática da capacidade sacramental que é uma coisa que é bem prática é como saber ler e escrever é como saber fazer um prato como saber fazer o cozinhar português a pessoa sabe ou não sabe o sacerdote um leigo pode saber celebrar a missa de alta abaixo mas não a consegue celebrar eficazmente porquê? porque não tem o sacramento da ordem e aqui é a mesma coisa com o batismo por exemplo nós quando somos batizados evangélicos católicos quando somos batizados o que é que acontece? efetivamente é só um bocado de água certo? umas palavras isto em termos materiais espiritualmente é uma coisa sem descrição porque o que acontece é a lavagem da alma a purificação do bocado original a pessoa fica capaz de receber a graça Deus os sacramentos isto nada disto se vê é a mesma coisa com o sacerdote o sacerdote pode dar os piores conselhos do mundo para nós católicos isso é importante em certa medida porque é um apoio mas não é o ponto fulcral da vida de um sacerdote a vida de um sacerdote é a transmissão da fé claro obviamente que o sacerdote deve saber teologia que não deve ensinar heresia mas se for um sacerdote por exemplo com poucos conhecimentos vamos imaginar o santo curadar-se é o exemplo que dá sempre não sei se conheces foi um santo que basicamente tinha muitos problemas em teologia em acabar o curso segundo se diz é o que consta mas era de uma santidade exemplar e esse santo quando foi ordenado não era santo foi antes de morrer quando foi ordenado foi para uma certa vila que era a vila de Arce e converteu a vila inteira porquê? pela sua simplicidade devoção e porque de facto era um sacerdote que vivia as coisas simples como deve ser e isto é admirável no catolicismo é que há vários dons que Deus dá há vários dons que Deus dá às pessoas uns dá a sabedoria a outros dá o don de fazer uma escultura pintar outros dá o don da matemática para nós é indiferente os dons da pessoa no sentido em que que bom um sacerdote que sabe orar e que sabe dar uma boa homilia mas isso não é o essencial e esse vai ser sempre o nosso ponto de clivagem na conversa e é uma pergunta que eu te quero fazer que é os sacramentos como é que vocês fazem como é que entendes os sacramentos e a falta deles porque depois eu vou querer pegar na conversa mais tarde do Rosado Terço mas a forma como eu não posso falar em nome de todas as igrejas evangélicas como é óbvio mas a forma como eu vejo o sacramento digamos da igreja católica é apenas um relembrar um recordar do sacrifício que o Jesus Cristo fez na cruz para nos salvar representando o vinho por sangue e é hóstia pelo seu corpo e o que nós fazemos num domingo de manhã é apenas relembrar aquele momento e pensarmos o que é que nós queremos da nossa vida e aquilo que nós estamos dispostos a fazer por Jesus Cristo agora fica a faltar a outra parte que é qual é a mensagem que nós vamos conseguir tirar do resto digamos do eu não queria dizer teatro mas da daquela representação que a missa representa que é fundamental e que eu acho que deve sempre haver mas depois não há aquela segunda parte em que como estava a dizer há pouco que vai tocar nas pessoas ao ponto de falar de temas importantes certo porque no caso dos evangelhos não acreditam no batismo de crianças porque há aquela passagem na bíblia que tudo aquilo que crer e for salvo será tudo aquilo que crer e for batizado será salvo ou seja tudo aquilo que crer e uma criança de 5 anos ou meses não crê então nós estarmos nós pais estamos a fazer o que? estamos a assumir o papel daquela criança para ser batizada quando ela não tem consciência de quem é Jesus Cristo de quem é bíblico e que ele fez por nós e depois que na igreja faz atualmente por volta dos 14 15 16 anos obviamente depois de seguir não se diz catequese diz escola infantil ou reunião infantil seja o que for chega num momento em que é esse adolescente que vai pedir para ser batizado ou seja na sua plena consciência de força de amor de compaixão e de acreditar naquela realidade o catolicismo tem algo parecido que é o catismo ou seja o catismo é um momento em que depois daqueles anos todos que supostamente estudaste vais fazer uma confirmação daquilo que foi o batismo exatamente mas mas eu percebo eu percebo isso e concordo que se faça esse catismo só que o batismo é uma coisa que pôs os evangelhos muito 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 importante sim porque batizar um bebê que não sabe quem foi Jesus Cristo não é válido e nós sabemos que isso foi introduzido muito depois da formação da igreja católica se calhar na altura da peste negra porque falava-se que as crianças não fossem batizadas não iam para o céu ficavam numa espécie de um limbo e etc por isso que a primeira coisa que acontece quando as pessoas vão para a igreja evangélica que realmente estudaram digamos durante uns meses a palavra é elas terem a vontade dentro de si ou seja que elas chamam aquela vontade aquele acreditar que realmente é este Jesus que eu quero seguir é este o salvador da minha vida e este que eu quero para a minha vida e tem que ser neste acreditar porque se não for neste acreditar é vazio basicamente é isso Tu cajas-te num ponto importante que é a questão do relembrar que tu veste teatro mas aplica-se muitas vezes a questão do símbolo eu percebo o que querias dizer e a questão do símbolo da missa do que é que se está a fazer e que temos os católicos têm também essa parte que eu diria que não é a parte de todo a parte mais importante da santa missa que é pensar na nossa vida como tu disseste foi um termo bem adequado que é ouvimos uma leitura ou duas dependendo de qual rita que se vai ou qual altura do ano e depois é então a parte central da missa que é a consagração e a comunhão para nós para os católicos aquilo não é um mero teatro de facto a interpretação que a igreja católica deu desde sempre e que já acontecia com os apóstolos porque os apóstolos celebraram a missa é o Jesus Cristo quando diz as palavras da consagração está a assumir que de facto o pão se torna no seu corpo e o vinho se torna no seu sangue e é este consumir de Cristo por cada um este trazer Cristo à presença de cada um que vai ter o efeito da missa que nós católicos dizemos que é purificação dos pecados as graças que se obtém em nome de quem já morreu de quem está vivo e isso nós não vemos claro mas não elimina toda a parte que tu disseste que vocês têm que é a parte do pensar no nosso propósito porque não se pode comungar mesmo na igreja católica sem fazer um exame de consciência sério porque nós católicos acreditamos na confissão e a confissão é uma coisa que para um sou que leva a religião a sério deveria ser feita uma vez por mês para quem leva mesmo a sério ou seja quem tem a possibilidade de morrer perto de uma paróquia duas em duas semanas e levamos isto tão a sério ao ponto de se acontecer alguma coisa que nós não sabemos se é o que chamamos pecado grave ou não nós não comungamos não nos aproximamos disso e ficamos então na missa assistimos porque temos que assistir a igreja pede mas ficamos com essa ideia que tu deste de ouvir as leituras que é parte da catequese há outra coisa que nós também fazemos que também beneficiamos na missa que não é apenas o intelectual porque eu já percebi que tu és muito intelectual nesta questão da compreensão das coisas eu acho que isso falta muito a muitos católicos especialmente a católicos de berço que já nasceram na fé e são católicos vão à missa nem pensam o porquê que é a questão do assumir o porquê que eu estou aqui e isso é muito importante mas há uma coisa na missa que a pessoa que a pessoa saiba ou não saiba o que está a fazer e não só na missa mas todas as graças que correm no mundo nós católicos acreditamos inclusive as graças que vocês recebem evangélicos se for possível recebê-las para as pessoas que estão de facto bem intencionadas e que não rejeitam a igreja católica como se fosse um que eu não acho que seja o teu caso tu não rejeites a igreja católica como se fosse um anatoma na terra eu acho para nós as graças que tu podes beneficiar vem daquela missa daquelas milhares de missas que são celebradas diariamente no mundo fora e a salvação também das pessoas que não conhecem a fé uma das grandes diferenças ou das grandes colivagens é que existe entre a igreja angélica e a igreja católica o homem ortodoxo tem a ver com essa necessidade que os católicos têm de esperar por um domingo digamos assim ou achar que tem que se confessar para redimir os pecados para nós evangélicos digamos Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim não há ninguém entre eu como indivíduo como filho de Deus e Jesus Cristo eu falo diretamente com ele eu peço perdão diretamente com ele e eu arrependo todos os dias perante ele eu não preciso de nenhum intermediador nenhum santo nenhuma imagem nenhum padre que o faça por mim porque ele não tem o poder de me salvar a única pessoa que tem o poder de me salvar é Jesus Cristo eu percebo que ele é um guia ele é um guia espiritual que está ali para nos ajudar mas ele se pode dizer para rezar 100 avemarias para mim é igual a zero porque ele não vai ajudar em nada porque se eu não sentir no meu coração arrependimento e que Jesus Cristo me ama e que está do meu lado e se eu não falar diretamente com ele não vai valer de nada mas isso é perfeito e isso está a dizer é ótimo porque isso é verdade e isso para nós é igual também no sentido em que quando nós nos estamos a confessar o entendimento católico é que não há nenhum intermediário o sacerdote está a agir na pessoa de Cristo e isto é complicado explicar quando o sacerdote põe a estola e dá a absolvição já não é ele que está ali obviamente que é ele que está ali fisicamente mas quem absolve é Cristo e a questão do arrependimento estamos 100% alinhados que é se não há arrependimento podes rezar 50 mil avemarias não há hipótese porque mesmo a igreja católica não acredita num arrependimento que não seja contrito portanto eu aí julgo que há só o entendimento os católicos confessam porquê aquela passagem de se confessarem os vossos pecados sereis perdoados e desde o início que assumimos há evidência histórica que a confissão sempre existiu existiu era de maneira diferente havia ali alturas que existiu de maneira diferente agora conta-me uma coisa como é que tu rezes o terço e porquê eu quando entrei para a igreja católica a igreja evangélica digamos a igreja evangélica principalmente as pentecostais digamos focam muito naquela parte digamos dos mandamentos não farás por mim imagens não te postarás sobre elas eu sou teu único Deus ou seja nós não podemos adorar qualquer tipo de imagem nem mesmo a imagem de Jesus na cruz para os evangélicos Jesus é o super-herói ele saiu da cruz e vive no altíssimo ao lado do pai ou seja ele não está na cruz e não é representado na cruz ou seja a diferença que calhar quando vais ver uma cruz na casa de um evangélico é uma coisa vazia porque ele venceu ele saiu de lá e ele venceu e ele é o nosso super-herói e os católicos no fundo tentam representá-lo sempre ali perdido derrotado falhado e na igreja evangélica nós não queremos representá-lo na cruz nós queremos representá-lo como um ser vitorioso que subiu aos céus aquilo foi uma passagem que aconteceu ele teve que morrer por nós aquilo estava tudo digamos é digamos esperado ele sabia que aquilo ia acontecer e e no fundo ele saiu vitorioso por isso sem dúvida nós não não queremos representá-lo assim a questão do terço foi perceber que nós evangélicos não temos que ter medo da Nossa Senhora de Fátima nós não temos que odiar nós temos que respeitar porque ela digamos assim carregou no ventre o filho do Deus Altíssimo Deus que se fez carne se fez homem nos salvar e digamos assim é a mulher mais santa que alguma vez existiu na face da terra e que ela merece todo o respeito que nós todos os cristãos podemos dar não só os cristãos evangélicos que os ortodoxos católicos todos os cristãos têm que ter um alto respeito digamos por Maria e por tudo aquilo que ela digamos passou quando nós começamos a estudar o facto que ela engravida do Espírito Santo não ter sido tocada não ter sido casada com José naquela cultura poder ter sido apedrejada até à morte e mesmo assim ela e o marido assumem aquele compromisso é espetacular e por isso depois de compreender isto tudo eu pensei assim pá não essa mulher essa figura é santa e eu devo tudo o meu respeito e a minha devoção e foi a partir deste momento que eu comecei a rezar o terço olha que eu acho que ela ainda vai dar muitas surpresas porque não há ninguém que eu conheça que não comece a rezar o terço e que a vida da pessoa não mude de forma bem vincada e portanto prepara-te como é que reagem os teus amigos evangélicos quando tu dizes que rezes o terço? se queres que eu diga eu não tenho nenhum amigo evangélico ah ok pois não tenho nenhum não tenho nenhum não tenho nenhum mas há de ser curioso não mas não tenho problemas com isso não tenho problemas com qualquer tipo de digamos de preconceito ou seja eu estou muito seguro na minha fé e no meu amor por Deus e por Jesus Cristo não importa quem diz quantos dizem porque a minha fé será inabalável por isso e essa segurança que hoje eu tenho uns 40 anos que não tinha quando tinha 20 percebes e a minha preocupação hoje em dia é preparar os meus filhos para que cedo consigam bater o pé perante esta sociedade cada vez mais afastada de Deus Jesus Cristo e da igreja que eles batam o pé e que façam a diferença porque quando tu és cristão e quando tu és amigo de toda a gente e toda a gente ama tu não és cristão porque Deus veio para veio para ser a espada que vai cortar a justiça e a injustiça o bem e o mal o santo e o não santo percebes por isso eu fico sempre muito surpreendido daquelas pessoas que são muito populares que entram no chique e toda a gente gosta delas eu fico sempre desconfiado porque qualquer cristão hoje em dia em qualquer meio se abre a boca e diz glória a Deus Jesus Cristo é o Senhor eu caminho a verdade é a vida eu sou salvo Jesus Cristo é a vida tu vais ser odiado pelo menos por mais que metade dessas pessoas que aí estão então quando tu és cristão e quando tu não tens medo de falar não tens medo de dizer aquilo que está errado tu és odiado e essa é a minha questão como é que como é que vives a fé no dia a dia é aberto as pessoas sabem que és um cristão claro que sim claro que sim eu não não tenho por mim de dizer glória a Deus Jesus Cristo é o Senhor a mãe e ter o meu fio com a cruz e pá não tenho nenhum problema obviamente que isso a nível empresarial e a nível de trabalho hoje em dia não é benéfico é prejudicial porque tu tens que pôr a cassete que toda a gente quer ouvir tu tens de estar de acordo com o lobby gay tens de estar de acordo com o lobby digamos feminista tu tens de estar com aqueles lobbies todos porque se tu não estives engrenado naquele lobby todo tu és automaticamente odiado mas eu não me importo ser odiado por o mundo inteiro desde que seja amado pelos juros essa é que é essa que é a grande questão e esse é um medo que esse é o digamos é um encontro que a maior parte dos cristãos ainda não tiveram é eles perceberem não importa que o mundo me odeie desde que Jesus me ama quando tu tiveres para ti esse sentimento nada mais importa é isso que eu gostava que essa 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 garra que eu gostava que tivessem os católicos e aqui o ponto o ponto comum não mas atenção que há católicos assim a questão é que a maioria dos católicos e especialmente estamos a falar dos modernistas não tem isso já infelizmente a grande maioria estão apáticos estão a coadunar com o mundo e eu fico ainda agora já estamos em quase 50 minutos de podcast e ainda não consigo conceber como é que o evangélico obviamente com todas as diferenças dogmáticas e teológicas que temos tem mais presente o comportamento de um cristão socialmente e devocionalmente até em certa medida isto está me a deixar surpreendido o que eu acho o que eu sinto e o que eu vejo pode não ser verdade é que os católicos andam escondidos os católicos têm vergonha e têm medo da firma que Jesus Cristo é o Senhor e a diferença que os evangelhos têm é que os evangelhos sabem que eles unidos são uma força e isso vê-se no Brasil com estes 20 anos do governo petista que eles queriam introduzir a ideologia de género o kit gay ou seja a bancada evangélica a bancada cristã juntamente com os católicos fizeram uma força tão grande conseguir eleger um presidente católico e isso é a força que Portugal tem que olhar para o Brasil e perceber que lá foi possível mudar e aqui também é possível mudar a partir do momento que todos os padres realmente façam o trabalho que tem que ser feito os bispos e toda a gente unida diga não nas televisões que antes de mais que justista o senhor é que a minha verdade da vida eu venho aqui como representante do Deus Altíssimo em qualquer debate de televisão as pessoas têm que saber ou seja tem que haver confronto esta este sentimento aquilo que nós vemos hoje em dia que é o católico manso o cristão manso isto tem que acabar nós vamos ser engolidos é por isso que eu digo a igreja ortodoxa russa é a única que chega e que diz não aqui não há casamento gay nós somos um povo cristão nós somos um Estado cristão aquilo que o Estado quer aquilo que Cristo quer é isto isto é errado não vai haver e não há e não há isso é que é a grande questão e aqui em Portugal aquilo que eu vejo é que não há nenhum padre não há nenhum bispo digamos a dizer não isto é errado isto é errado nós não concordamos com isto isto é pecado vocês podem fazer porque são livres porque são num estádio laico mas nós não vamos deixar de dizer que isto é errado isto é pecado e nós temos que lutar contra o pecado isto não isto tu sabes que a igreja católica dizia isso até há 40 anos 50 anos sim 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 e o que é que aconteceu? qual é a tua interpretação dos factos? do o que é que eu tenho eu tenho uma palavra muito quer dizer uma explicação muito muito simplista estou-te a perguntar a ti porque eu estou curioso do teu ponto de vista claro nós vivemos nós vivemos nós vivemos de 1926 a 1973 ou 62 ou 63 uma educadora portual vivemos um estado cristão devoto a Deus e devoto a Nossa Senhora de Fátima e depois com esta vaga de comunismo liberalismo que tem como motivo destruir a igreja e destruir a família digamos foi foi bebida pelo 25 de Abril e o que nós hoje temos digamos na na nossa sociedade no governo nos mídias principalmente nos mídias é o que eu chamo os filhotes de comunistas foram todos aqueles que tinham 20 anos no 25 de Abril e que agora tiveram autorização para fumar umas gansas e beberem até cair e terem digamos pessoas estas conjugais que fabricaram crianças digamos estas com as mesmas ideologias que eles eles mesmos tinham e que estas crianças hoje estão em situações de poder ou seja é uma geração que foi contaminada logo ao início percebes é esta situação e a igreja começa a se acalar aí que é aí quando a igreja devia bater o pé a igreja é mundial a igreja é maior que Portugal a igreja é maior que os Estados Unidos a igreja é maior que o Brasil pois não tem que ter medo de nenhum estado e esse medo acontece aí tenho-te a dizer que o que tu estás a dizer e esse fincapé tu deves seguir não sei se já seguiste mas já viste o padre Samuel da fraternidade de São Pio X não? acho que não acho que não a fraternidade de São Pio X é onde nós vamos à missa e é uma ordem se podemos chamar ordem tradicional ou seja tudo aquilo que a igreja fazia desde sempre a fraternidade conserva claro não desde sempre na igreja católica há depois um problema que é o arqueologismo que é não queremos voltar ao século 2 nem ao 1 queremos fazer aquilo que a igreja estava a fazer ao longo dos tempos porque houve de facto uma cisão em 1960 e a fraternidade de São Pio X irmão nós vamos há um canal do Youtube chamado fraternidade de São Pio X FSSPX Portugal nós vamos lá à missa e tudo o que tu estás a dizer é assim as pessoas defendem a vida as pessoas defendem as famílias defendem a verdadeira fé as pessoas não se calam qual é o problema? os bispos a maior parte dos católicos não podem ouvir falar da fraternidade de São Pio X porquê? porque colam o rótulo de antiquados extremistas que é só estranho e isso tratam-nos posso dizer que nos tratam pior os católicos modernistas tratam-nos a nós tradicionalistas vai por assim dizer da fraternidade de São Pio X de forma pior do que tratam os evangélicos e os ortodoxos e Gótis mas é por aí é por aí por essa explicação que me estás a dar é que tu vês que o quanto é que a igreja católica está contaminada com este progressismo com este liberalismo porque eles são representantes de um só Deus de um só Jesus e de uma só Bíblia não há outra palavra não há outra verdade quando Jesus Cristo diz que é pecado um homem deitar-se com outro homem é pecado desde sempre até ao infinito e não há liberalismo nem modernismo nem tradicionismo nisto é a verdade e não há como retolar-te a ti homem de conservadores quando isso é a verdade percebes? certo exatamente e o que eu só queria dizer é que há aqui a diferença é que isto não é só no plano intelectual ou seja não é só nesse plano que as coisas acontecem não é só no plano da ideologia do que é que se pode do que é que não se pode é toda uma questão sacramental porque a primeira coisa que fizeram os modernistas com a crise da igreja foi começar a adulterar os sacramentos pronto por exemplo a questão da missa hoje em dia na minha faculdade de teologia onde eu estudei a missa o ponto fulcral fala-se em sacrifício porque para nós católicos é o sacrifício que se volta a repetir ali naquele momento ainda que não seja visualmente desigual mas é o sacrifício mas eles falam muito no simbologia da ceia e do estarmos juntos e da comunidade ok o problema disto é que alguém que esteja a ouvir pode confundir pois a igreja católica está mal ou já morreu não a igreja católica ao longo dos 20 séculos de existência ininterruptos o que aconteceu teve várias crises sendo que a de hoje é de longe a pior e é a pior porquê? porque houve uma infiltração como tu sabes liberal marxista na hierarquia na estrutura hierárquica da igreja exatamente para todas as pessoas que podem estar a ouvir e pensar ok mas então eu sinto que tenho fé e a igreja católica já não me responde se for a uma paróquia modernista não não vai responder quase certamente quase certamente porque vão ser desafiados como eu fui eu vivi uma vida mundana um dia vê-se quanto a conversão num podcast mas vivi uma vida como vivem muitos jovens e basicamente o desafio de ser católico seja modernista ou não era desafiante porque não se pode pecar não se pode os mandamentos estão para cumprir e é sempre um desafio passado um ano dois anos três anos aquilo já não era nada porque os mínimos olímpicos que esses modernistas que estão em hierarquia hoje põem são zero mesmo a nível de junhos de sacrifícios de penitências zero mas só uma questão o grande problema do cristão hoje seja ele de qual vertente for é querer um Cristo e querer uma igreja à la carte que era uma igreja à la carte há coisas que eu gosto de fazer há coisas que eu não gosto de fazer há coisas que eu concordo e as coisas que eu concordo eu vou respeitar e vou seguir as coisas que não concordo eu não vou seguir Jesus Cristo é único é único ou seja ou tu aceitas ele pelo seu todo e tu é que tens que mudar a tua vida e tu é que tens que o amar e tens que o respeitar e tens que o seguir não é ele que tem que mudar as suas regras consoante a vontade de cada cristão isso é que é o problema há muitas coisas que eu gostaria de fazer que são erradas a Cristo e que eu não faço porquê? porque é o meu amor e a minha fé por Cristo que me muda todos os dias certo? e aquilo que eu vejo é isso é esse liberalismo ou seja é estes padres ou estes bispos ou estes pastores que vêm trazer uma nova uma nova uma nova uma nova uma nova forma de ver as coisas que faz com que depois estas pessoas ficam nesta dúvida ou seja Jesus Cristo não pode na Bíblia diz não podes estar estar com um braço com o diabo e um braço com Cristo ou seja Cristo é o único e só com ele tu podes estar não podes estar aqui nos dois sítios não podes ser esquerda e direita e esta a questão que eu vejo muito que ou seja nós queremos aquilo que é o fácil nós queremos aquilo que é o ou seja nós não queremos dor nós queremos a prazer a 100% e ser cristão é sacrifício é entrega e é respeito e amor principalmente e isso vai trazer dor porque o mundo o mundo é é do maligno e tudo aquilo que vai contra o mundo traz dor mas é temporário temos sempre essa vantagem é que esta vida passa bem rápido e temos de pensar na vida na vida eterna acima desta o que é que tu terias para dizer a algum sacerdote católico ou bispo católico ou visse o podcast o que é que eu teria que dizer eu teria que dizer para ele para para simplesmente seguir aquilo que a Bíblia diz nem uma palavra a mais nem uma palavra a menos que ele se foque naquilo que diz o livro de Apocalipse e que se lembre que tudo aquilo que está a fazer agora ele vai pagar um dia mais tarde bem ou mal por isso não adianta quanto mais riquezas tu a juntares na terra e quantos mais fãs tu tiveste o que importa é a tua ligação e as contas que têm que ser soldadas junto de Cristo essa que é a grande verdade e a grande preocupação que devia ser de todos nós não só dos bispos ou dos padres ou dos pastores Deus vê tudo e Deus sabe tudo o que está a acontecer e tudo vai no teu coração e não vale a pena enganar não vale a pena digamos quando toda a gente não está a ver tu roubas o teu vizinho ou fazes uma coisa má Deus está a ver isso tudo e a conta é entre ti e Deus por isso por mais coisas que possas fazer aqui na terra a vida eterna está junto de Cristo e junto de Deus é impressionante que o que eu estou a notar é que de facto temos muito em comum é este combate com o mundo independente das divisões teológicas que temos há aqui uma vontade de combater as coisas mundanas e de querer levar as coisas a Cristo a sério e isso é fenomenal a cabeça é o Salvador vai lá Salvador e e o que eu noto é que sinceramente eu só não consigo compreender porque lá está partimos de lados diferentes é a ausência sacramental eu sei os sacramentos morria por dentro não sei explicar como é que eu mantinha porque imagina o que tu estás a descrever na igreja onde eu vou por exemplo existe o partido do pão e existe o vinho que é um sumo de uva que é partido entre os irmãos e é bebido como simbolismo digamos do sangue do corpo de Cristo mas não é uma questão é isso é que a diferença é que a diferença é que eu não sei explicar sem claro entrar porque eu acho que o debate teológico nesta conversa não vai servir de nada é mais sim 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 aqui eu não consigo como é que eu ia dizer a tua força motriz para ser cristão e seguir Cristo sem os sacramentos isto em termos católicos é a tal ordem que se tu tivesse os sacramentos tu eras tipo a rosa mota ou eras o zenbolt do catolicismo não eu sempre disse aos meus amigos se eu pudesse casar eu era padre e de preferência exorcista a questão a questão a questão aqui é essa mesmo o catolicismo ou o católico agarra-se a um ritual estabelecido há dois mil anos o evangélico prefere ou acha que a única coisa que necessita é uma ligação entre ele e Jesus Cristo e Deus ou seja é o mas o católico tem isso a questão é que eu acho que estamos a dar ênfase às coisas diferentes porque nós temos isso e o que eu acho é que há uma espécie de falha de comunicação porque tudo o que tu me dizes por exemplo o simbolismo da cruz nós colocamos Cristo na cruz os católicos representam no início a igreja católica não representava Cristo na cruz porque era uma ofensa não representava a cruz sequer a cruz era uma ofensa isso depois acabou passado uns séculos mas a representação da cruz com Cristo na cruz acontece porque aquele momento é o ponto fulcral que é entregou a vida é o cordeiro de Deus é só por isso é só por isso depois dizes que vocês querem um Cristo glorioso venceu nós sabemos isso e nós vivemos isso todos os dias a ênfase do catolicismo é sobre o momento da entrega de Cristo porque como tu próprio disseste seguir Cristo é sacrifício e Cristo na cruz mostra-nos onde é que nós temos que estar e se tu se calhar vais-me dizer que a cruz vazia também ou seja porque são vocês que se colocam na cruz não sei mas aqui a representação e o que eu acho belíssimo é que apesar das nossas diferenças há aqui uma vontade gigante que eu acho que é mais limitada pela linguagem do que propriamente e claro obviamente agora eu como católico tenho que dizer pois a linguagem vai limitar que tu não possas aceder aos sacramentos porque tudo o que tu fazes na tua igreja nós fazemos a leitura bom há católicos que não estudam isso é em todo lado mas há de haver evangélicos também não estudam as reuniões a comunidade fazemos os sacramentos temos os sacramentos e conservamos uma coisa uma coisa curiosa que eu me lembrei agora por exemplo quando eu frequentava digamos semanalmente a igreja católica e passei a frequentar a igreja evangélica uma coisa que é impensável pelo evangélico é ir para a reunião digamos assim para a missa e não levar a bíblia e digamos que eu não estava muito quando íamos para a igreja católica quase ninguém levava a bíblia eram só aquelas velhinhas viadas que levavam a bíblia e raramente o padre dizia abram a bíblia do livro tal do versículo tal e etc vamos todos ler vamos todos aprender isto não existia ou eu não via na igreja católica nas missas e na igreja evangélica é é todos as reuniões todas as reuniões o pastor estudou aquele versículo estudou aquela palavra e nós todos temos que abrir ou os tablets ou os telemóveis ou a bíblia física naquele versículo e todos ler com ele o que está lá a dizer ou seja existe um estudo digamos a cada reunião uma ligação com a bíblia e com a palavra a cada tu tens que ler nós temos uma coisa isso está orientado como como é que vocês definem qual é que é o versículo a ler aquilo normalmente é definido por temas mas é a pessoa que dá do acaso ou está definido já por é o pastor que pega num tema e que vai digamos debater e descortinar digamos aquele tema e pronto ou seja o mais fácil é tu o ver digamos no youtube e perceber como é que é feito nós temos uma coisa que é um missal tu não sei se ouviste falar do missal católico missal romano o missal romano é um livro que é igual em todo o mundo e é um livro que tem no missal 1962 tem mais ou menos apêndice mas basicamente tem todos os dias do ano 365 dias e diz lá o que é que nós temos que ler naquele dia quando nós vamos à missa numa igreja tradicional praticamente toda a gente eu não levo porque tenho filhos a correr saltar a chorar e a gritar e ando atrás deles portanto eu nos próximos 10 anos não vou não vou rezar mas há pessoas que a maioria das pessoas numa igreja tradicional leva o missal romano porquê? primeiro porque é missal em latim e os missais costumam ter o latim e o português ou espanhol ou o que for e depois porque os missais têm exatamente o que o padre está a ler e têm aquilo que o padre reza em silêncio porque no sacramento quando o padre está a fazer parte da consagração que não se ouve é em silêncio e se foi uma coisa que tu apanhaste no modernismo é que o padre está sempre a falar alto e depois acaba por banalizar tantas palavras que já ninguém está a perceber o que é que ele está a dizer na igreja tradicional como a igreja católica sempre fez até aos 50 anos é em silêncio que o padre faz a oração enquanto as pessoas de joelhos assentadas estão a rezar e cada um essa introspeção que tu dizes que tens e não devido que tenhas que associas aos evangélicos há numa missa tradicional católica que é uma introspeção de silêncio há uma parte de leitura também e de a catequese há uma homilia onde os sacerdotes no caso da fraternidade de São Pio X se fores aí a FSSPX Portugal apanhas aí com cada homilia e depois a parte da consagração que é uma parte de silêncio onde o sacerdote está basicamente a oferecer as orações de toda a gente por ele próprio e é isto que o sacerdote faz e eu acho que é aqui que é difícil explicar a um evangélico ou alguém que não seja católico o que é que o sacerdote faz e o sacerdote só faz isto recolhe as orações de todos e entrega-as a Cristo as nossas orações têm mérito por nós próprios mas ele o que faz é como se fosse quase uma via verde ele tem pela sacramento da ordem ele tem a capacidade de tornar presente o sacrifício de Cristo e de tornar as graças eficazes naquele momento e isto eu não consigo explicar e vou-te dizer porquê porque isto é uma questão de fé que não é intelectual quando comecei a converter uma coisa que eu vou-te contar eu depois um dia conto isto na conversão eu quando fui morar para Lisboa para a faculdade fez-me confusão porque fizeram-me num quarto numa residência de estudantes e aquele quarto tinha uma imagem do Imaculado Coração de Maria estava lá e aquilo fazia-me espécie porque em casa eu nunca tive uma imagem religiosa e as imagens religiosas estão a olhar para mim e tu estás a olhar para elas e está no quarto e eu punha-me a olhar para Nossa Senhora e eu não acreditava zero nem nada virgindade nada nenhum dogma e a Imaculada Conceição e ver aquela imagem todos os dias houve uma certa altura em que dia a dia sem eu racionalizar eu olhava eu olhava para a imagem e a virgindade não me fazia confusão e a missa já não me fazia confusão a questão do é o poder é o poder de Deus e o poder do Espírito Santo e do simbolismo esquece nada é feito por acaso é impressionante como eu posso estar aqui a dar os argumentos teológicos do que é a missa do que não é não há nada que possa suplantar o ir ver e depois digerir ir ver digerir e custa é como ouvir música não sei se eu cresci a ouvir música má ainda às vezes ouço porque ligo o carro e automaticamente o rádio liga eu depois ao desligo ou ponho qualquer coisa mais calma mas por norma a música hoje em dia é péssima e eu demorei muito tempo e a minha esposa também aqui em casa ouvirmos música clássica música sacra para educar o ouvido hoje perfeito estamos a ouvir não nos faz confusão nenhuma mas há pouco tempo fazia-me confusão música clássica exatamente e aqui com a fé foi a mesma coisa com a missa com os sacramentos foi a mesma coisa e com a tua gana com a tua vontade de querer conhecer Cristo eu não tenho dúvida que no sítio onde nós vamos à missa que tu ias eu não estou a fazer isto com proselitismo não mas é uma coisa que eu quero que fique bem claro eu não tenho qualquer qualquer rancor qualquer ódio qualquer raiva da igreja católica ou de qualquer tipo de padre ou seja são todos os meus irmãos em Cristo e eu amo-os a todos e espero que todos eles consigam cumprir com a sua função aqui na terra tendo em conta a vontade de Deus e de Jesus Cristo nas suas vidas agora eu vejo o padre como também como vejo o pastor como é isso mesmo um pastor que pastoreia as suas ovelhas e como indica o bom caminho ou o caminho que Jesus Cristo a essas mesmas ovelhas agora a igreja católica digamos reflete isso num ritual estabelecido é os sacramentos aqui o que se nos separa são os sacramentos ou o flexível sim sim zero zero flexível mesmo exatamente os sacramentos são mesmo a coisa que não dá para mudar é e uma coisa que eu gosto de música é as músicas que são feitas a Cristo e a Deus que é uma coisa que já mete viola bateria guitarra e que a essência digamos da música obviamente que o pós-católico é um bocado confuso tu ouvires por exemplo um rap com uma letra cristã e ouves o rock também com uma letra cristã não sei se conheces por exemplo o Il Song que é tipo a banda mais profissional do mundo é inacreditável como é que a pessoa não consegue sentir a presença de Deus na nossa vida no nosso coração quando ouve as letras do Il Song e é esse tipo de música que eu gostaria também de ver na igreja católica não só a parte ritual sacramental digamos de dois mil anos mas a parte em que através da música nós todos glorificamos o Deus Altíssimo percebes e não tem que haver só aquela aquela música mais antiga mais clássica mais de uma forma mais espiritual também que haja outra parte também porque o jovem precisa desse desse calor desse amor pleno dessa paixão percebes porque nesta altura agora como a minha fé está totalmente estabelecida eu consigo ouvir música sacra consigo ouvir música clássica a obra que não conseguia anteriormente custa essas coisas para quem cresce na nossa geração custa educar o ouvido porque crescemos com muito lixo agora porque eu já tive com o padre Eduardo Zalara e ele é fã do renovamento carismático e ele tem baterias e violas e tive uma vez num retiro duas vezes ou três num retiro e com ele e aquilo era um fartote nesse aspecto porque é que eu depois passei a rejeitar não ir a esses sítios não é rejeitar porque há pessoas que vão e pronto eu rejeito para mim é o facto de lá está ter compreendido melhor o que era o sacramento e achar que são coisas antagónicas ou seja se a missa e aqui parte só disso se a missa é uma coisa simbólica pode ter a música que se quiser se a missa é a renovação do calvário Cristo está a subir com a cruz e está a morrer na cruz eu não vou estar a tocar música rock é como estar no calvário alguém Cristo a morrer alguém e aí então fiz a supressão disso quando percebi e aqui tem tudo a ver com isso é um sacramento ou não um sacramento se não é um sacramento pode-se fazer um pouco mais de aventura porque acho que as pessoas têm que ouvir músicas que gostam agora se for um sacramento pronto mas já está aí é mesmo essa a questão não é uma questão de gosto eu há muita música que eu gosto que não quereria na missa por isso por essa questão de reverência claro que sim mas olha isto é fenomenal eu estou a gostar imenso desta conversa porque porque acho que é como é que duas pessoas com credos praticamente claro uma coisa em comum não é Cristo mas com credos depois formas de expressão totalmente diferentes acabam por vos falar com a mesma gana de querer enfrentar o mundo e estou mesmo surpreendido como é que tu fazes o bypass à igreja católica mais corrente o modernismo isto devia ser uma lição para os bispos os bispos deviam ouvir isto porque eu acho e acredito e é o sentimento que eu tenho hoje em dia é que Cristo Cristo é a igreja Cristo é o caminho e todas as outras vertentes do catolicismo ou perspetiriano ou adventista ou aglicano são todos os caminhos que cada sociedade ou cada cultura criou para chegar à mesma entidade à mesma pessoa à mesma fé e a Bíblia é o único livro de guia para chegar a esse Deus altíssimo e a esse Cristo o problema é que o ser humano pela influência mundana do demónio tenta-nos desviar desse caminho pleno e isso é uma luta da vida desde aquilo que tu nasces até que tu morres é a luta que tu vais sempre ter perante o demónio que só vem para matar roubar e destruir essa ligação e esse amor que existe entre ti e o Deus entende-nos? Sem dúvida já vamos aqui com o Morion IV alguma coisa que queres deixar Daniel alguma coisa alguma mensagem que queres deixar a quem está a ouvir não sei se queres deixar os teus contactos caso alguém queira contactar para falar contigo podes colocar depois o meu o meu twitter na descrição do vídeo e mais uma vez quero dar glória a ti a tua família e toda a benção do mundo e que o teu site tem perdas para andar com certeza absoluta digamos que tu és uma 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 digamos uma uma nova esperança que nasceu no catolicismo e eu espero que atinja digamos muito mais pessoas não só no catolicismo como nos outros cristãos outras vertentes e que continuem e continuem nós vamos conseguir vencer no final sem dúvida e isso é que é o mais importante é Jesus é o caminho a verdade e a vida agradeço agradeço as tuas palavras e toda a benção para todos olha agradeço imensas palavras também desejo melhor para ti para a tua família para o trabalho esperam-nos agora momentos difíceis nos próximos meses anos portanto vamos estando aqui uns para os outros vamos falando e se precisar de alguma coisa é só dizer mas não não tenhas medo e as pessoas que nos ouço não tenham medo porque quem tem Deus tem tudo sem dúvida mil podem ir à minha esquerda das mil e a minha direita mas eu serei vencedor isso é que é isso é que é difícil explicar porque se calhar quem é católico está a compreender a conversa precisar discordar uma ou duas coisas quem é evangélico compreende a conversa e se calhar discorda de uma ou duas coisas mas quem é ateu ou indiferente deve ficar nunca sabrá é é um sentimento que nenhum ateu irá conseguir compreender explicar e sentir na face da terra eles procuram algo que já existe que chama-se Jesus Cristo pois mas infelizmente dão-lhe outras formas e dão-lhe outras e tentam-lhe por outros caminhos enfim que de facto possamos com o nosso exemplo de vida acima de tudo com as famílias e com a nossa oração tornar tornar este tornar este este tempo mais breve e tornar esta vida mais chanta Daniel obrigadíssimo pela participação um grande abraço um grande abraço olá a Deus